Na freguesia de Lovelho, em Vila Nova de Serveira, as tradições antigas são mantidas com entusiasmo por um grupo dedicado de pessoas que decidiram sair à rua para cantar os reis. É uma tradição que já tem muitos anos e que, portanto, foi necessária para, efetivamente, dar seguimento às festas e angariar alguma receita para as festas. No entanto, as comissões, ano atrás ano, juntam-se, convidam a população e as pessoas voluntariamente aparecem para fazer este dia 5 e 6 e 7, por aí fora, até acabar a freguesia. Independentemente do tempo, se chova, se passa sol, se está frio, como hoje está frio e choveu, mas nós vamos cantar as janeiras porque as pessoas estão à nossa espera. Composto por moradores locais de todas as idades, o grupo tem percorrido as ruas da freguesia, levando alegria e animação à comunidade e proporcionando momentos de convívio e partilha entre os habitantes. Já acompanhámos outras comissões de festas, para o ano serão outros e estaremos com eles com certeza. É esta tradição que nós queremos que se mantenha viva, já vem de há muitos anos, como disse, e esperamos mantê-la pelo tempo fora. Esta iniciativa, além de fortalecer os laços comunitários, promovendo uma atmosfera festiva e harmoniosa, permite preservar práticas culturais antigas, que contribuem para a identidade e coesão social na freguesia.